Olá galera, pessoal que acompanha Multibankos, vamos fazer mais um vídeo aqui pra vocês, ó Dessa vez aqui a gente fez um serviço que a gente está acostumado a fazer, que é o prolongamento dos trilhos Dessa vez no Honda Fit, o cliente trouxe o carro pra gente prolongar os trilhos Porque ele é alto, precisava trabalhar com as pernas desligadas Vou mostrar pra vocês como é que ficou o trabalho O banco, tá? No original, certinho, vou mostrar pra vocês aqui, pessoal Ó, aqui ó, pra mim já tá legal pra dirigir, na realidade eu teria que pôr o banco um pouco mais pra frente aqui, certo? A regulagem desse banco é aqui, ó Isso aqui é o limite da fábrica do banco, tá? Com o prolongamento de trilhos que a gente fez aqui nessa parte aqui, alteração aqui no trilho O banco hoje ele faz isso, pessoal, ó Ó, perna esticada, eu nem alcanço os pedais, ó, filma aqui Ó, nem alcanço aqui, ó, meu braço nem alcanço A posição ideal, galera, pra dirigir é essa aqui, ó Ó Tem que alcançar o volante aqui, ó É aqui, ó Você vê que é uma posição legal pra dirigir Porém, hoje, o banco faz isso, galera, ó Funcionando no original, tá? Movimentação suave do banco, pessoal, ó Tá? Então, lembrando, aqui é o original Hoje, o banco ficou aqui, galera, ó Vou mostrar pra vocês o acabamento Acabamento original, ó Ok? Foi alterado ali Foi feito o prolongamento dos trilhos do banco, pessoal Tá? Mostra aqui, Léo O pessoal vem aqui, ó Ali, galera, ó O serviço foi executado aqui, ó Nessa parte da frente aqui, ó Prolongamento dos trilhos Beleza, pessoal? Mais um serviço realizado pela Multibux Dessa vez um Honda Fit Que vai entregar ele pro cliente daqui a pouco E tem mais serviço aí, galera Que a gente vai mostrar pra vocês Não esquece de se inscrever no canal E dar aquele joinha pra gente lá Valeu, até mais!